E aí, falando de Xbox também, a gente viu que houve várias declarações de empresas e tal, falando sobre que o Xbox Game Pass seria destrutivo, que seria prejudicial aos jogos e tal, algo que eu contesto brutalmente aqui. E aí veio o chefe do Football Manager, sabe aquele jogo? Falar que ele não acha isso. Até porque, galera, a gente tem que entender que videogame é um troço muito amplo. Existem muitos gêneros, existem muitos tamanhos de empresa, existem muitos tipos de jogos e tipos de jogadores. Então, o Xbox Game Pass pode até não ser o ideal para certos modelos de negócios, mas para outros são. Então, você falar que o negócio é destrutivo é meio, né, um exagero inconcebível, na minha opinião, até porque é muito bom para o consumidor. Então, aqui, ó. O chefe da Sports Interactive, Myles Jacobson, refutou isso ao Eurogamer, entretanto dizendo que o Game Pass é uma experiência positiva para o Football Manager. Ele fala, Cada estúdio terá opinião diferente sobre isso. Diferentes estúdios terão dados diferentes, porque jogos diferentes funcionam bem em situações diferentes. Exatamente o que eu falei. Para nós, é positivo nas três plataformas. O simples fato que o Game Pass e o Apple Arcade trouxeram novas pessoas para a franquia que nunca jogaram antes. Estou confiante o suficiente em nossos jogos para acreditar que agora teremos esses consumidores por um longo tempo, seja quais for as plataformas que estivermos. Fisicamente, fiscalmente, faz sentido também. Criativamente, faz sentido. Ele afirmou que conversou com todos os editores, o Jim Ryan, e falou que unanimamente eles não gostam do Game Pass porque é destrutivo ao valor. O que eu discordo brutalmente. É claro que, para as empresas gigantescas, que o único objetivo delas é ganhar dinheiro infinito, e eu sempre bato nessa tecla, tá rapaziada? Sempre. Não tem absolutamente problema nenhum você querer ganhar dinheiro com videogame. Nenhum. É um negócio, é um negócio caríssimo, é claro que você tem que ganhar dinheiro. Só que, ainda assim, é um produto de entretenimento, um produto que envolve paixão e um produto artístico. Então, só dinheiro não pode ser o seu único objetivo na hora de fazer um jogo. Certo? Minha opinião. Então, essas empresas que pensam nisso na frente de absolutamente tudo, podem achar que não val... Eu já falei isso no outro vídeo, né? Como que você consegue construir valor com o Game Pass, né? E isso são ideias que eu tirei da minha cabeça e eu não faço parte de estudo nenhum. Então, eu garanto que a galera muito mais qualificada que trabalha nessas empresas tem ideias melhores ainda. Então, é claro que dá para fazer. Tchau, tchau.